Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Shake, um excelente curso pra vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço pra vocês e bom final de curso Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar Vou fazer hoje um vídeo diferente aqui também, não vou deixar muitas linhas, nem muitas marcações Deixar só ponto de alvo aqui, passar noção de movimentação aí pra vocês Galera, depois eu vou dar uma explicação aí pra vocês no EAD Pra vocês entender que não precisa, vocês no começo começam a entender essa noção das linhas, das marcações Depois automaticamente você opera sem nada Isso é pra uma forma didática de você entender as proporções do preço e tal E conseguir trabalhar legal a sua cabeça aí no começo No começo parece que o preço tá aleatório em algum lugar, né? E é isso que o pessoal se confunde bastante aí Se confunde, tem muita informação, pouco conhecimento e... Essas informações são passadas e geralmente criam muita confusão, muita dúvida Em vez de criar clareza aí na hora de operar Essa clareza na hora da operação que vai fazer você ganhar dinheiro E tomar as melhores decisões Lembrando que se você vende um carro e eu vendo um carro pelo mesmo preço Que o nosso carro do mesmo ano, mesma cor, mesma quilometragem Às vezes seu carro é até mais bem conservado que o meu Eu ainda consigo, às vezes, dependendo da minha tomagem de decisão Eu consigo ganhar mais dinheiro que você E você ainda perder dinheiro numa venda de um carro desse Tudo é uma questão de, junto com o preço A gente avalia o quê? Tempo, momento, situação ali que o preço se encontra, contexto E é por isso que umas pessoas tomam stop, outras pessoas se dão bem no mercado Tudo é um... faz parte de um entendimento ali E essa daí que é a dificuldade Então a gente aí tá vindo pro última semana do ano Última semana do ano, vésperas de Natal aí e tudo mais, as festas Então é... Vai ser uma semana mais... Eu não gosto de falar isso, né? O pessoal fala que é mais fraca e tal Geralmente, essa semana aí costuma ser boa, tá? Eu gosto Eu gosto Não é pra alavancar, não é pra fazer muita loucura, não Mas... Costuma ser uma semana boa O pessoal fala que não tem liquidez, não tem isso, não tem aquilo Tranquilo Cada um que opera o jeito que quiser, faz o jeito que quiser Eu gosto de mercado difícil, tá, pessoal? Eu tenho uma preferência por mercados difíceis Mercados técnicos, mercados complicados Mercados sem liquidez Mercado que você tem que ter precisão de tudo Tá? Tem que ter muita técnica Eu gosto de mercado assim Mercado assim, sardinha não nada, entendeu? Sardinha não... Não consegue tirar dinheiro Isso tem que ficar de fora Aí eles perdem bastante dinheiro no mercado assim Mercado assim, a gente consegue nadar de braçada ainda Lógico, dentro de um gerenciamento De algumas atitudes Algumas coisas que tem que ser feitas, né? Não é o que todo mundo faz Se compara com todo mundo aí, né? Pra você se comparar com um cara experiente Você tem que ter a experiência que o cara tem Eu vejo muito iniciante aí Querendo se comparar caras aí de mercado Que estão há 20 anos de mercado Eu não quero me comparar com a cara de 20 anos de mercado Esse cara tem uma experiência E eu tenho outra Cada um tem uma experiência no mercado A gente tem que entender isso aí E muitas das vezes aí Você tá querendo se comparar e não tá querendo evoluir, né? Tenta se comparar pessoas com experiência Pessoas técnicas Pessoas que já estão estudando há muito tempo Já fazem dinheiro há muito tempo Já tiveram experiências boas, ruins e tudo mais Você tá chegando agora Tá começando agora Primeiro você vai adotar a mentalidade certa aí Que a mentalidade que é você cuidar da sua conta Da sua vida no trade E... Esquece de olhar pro outro, tá? Se você quiser evoluir nisso aqui Pode esquecer de olhar pro outro Isso aqui a estatística também Não vai ajudar nem um pouco Tá? Por quê? Porque cada vez mais é o... É aquele cara que chega desesperado Achando que vai ter a melhor solução do mundo Sem conhecimento nenhum Vem pra bolsa de qualquer jeito Toma cacete Toma pau Perde dinheiro Faz besteira Porque tá iludido com uma conta que fez na cabeça Aquela famosa conta de padaria que nunca vai fechar, tá? É aquela conta que o cara dorme pensando que vai fazer mil contratos Às vezes não sei quantos pontos Vai dar não sei quantos mil reais E aí ele vai lá quitar a dívida dele E na hora que ele vai pro mercado Ele clica no botão lá O negócio inverte tudo o contrário Faz tudo o contrário do que ele pensou E ele acaba se prejudicando em segundos Então muito cuidado aí com essas... Com essas coisas que vocês mesmos colocam na cabeça de vocês Achando que vocês são mais espertos que os outros Isso é feio, é ruim E só atrasa a vida de vocês Tá? Vamos dar uma olhada aqui no mini índice Mini índice aqui É... Na... Na sexta-feira Ele veio, abriu no suporte De suporte, deu um alvo Deu uma venda legal A gente pegou a compra de novo Foi lá no... Foi lá da alvo aqui E depois já não operamos mais, né? Tinha uma venda aqui, né? Uma venda até aqui Fazer um parcial Protegia no zero Pra ver se ele voltava Pelo menos aqui nessa região aqui Ou mais, né? E acabou que no final do dia A gente fez essa venda Explicando essa venda Antes de fazer o gatilho Ele pegou e deu toda essa venda aqui E ainda voltou Ainda falei pro pessoal Ele vai dar essa venda aqui Quando ele testar o alvo aqui Ele vai voltar aqui e terminar positivo Foi o que ele fez aí Quem tava na sala aí Pra entender esse lance de movimentação Só que até nisso Você tem que ter o time da coisa Pra... Pra pegar Pra esperar O mercado e lá E te dar o dinheiro, tá? É isso que é o lance da técnica O lance da experiência Que vai fazer você Tem mais tranquilidade aí Pra... Pra esperar o dinheiro Vim pra vocês, tá? E tirar o medo, né? Tirar o medo Botar um pouco mais De conhecimento técnico Aí na hora De operar O que a gente tem aqui Pra... Pra segunda-feira aí Pra começo da semana aí A gente tem a seguinte... A seguinte situação aqui, ó O preço pode abrir E... Dar uma testada aqui Vim buscar esse fundo, né? Lateralizar um pouco mais aqui Trabalhar um pouco mais aqui Voltar aqui Voltar nessa região Algo nesse sentido Se ele perder esse fundo A gente vai embora com ele Se ele chegar aqui E romper esse ponto aqui A gente vem buscar Nessa situação aqui, ó Ele pode testar aqui Nesse ponto aqui Ou um pouco mais abaixo Aqui Ou um pouco mais abaixo Ele voltar aqui, né? Trabalhar aqui Vim nesse meio aqui Ficar trabalhando aqui Nessa região, tá? Depois pode até vir Voltar buscar esse ponto Ou ele abre aqui Testa em cima aqui Pode testar aqui Pode ganhar até uma altinha ainda aqui, tá? Ou trabalhar nessa região aqui Basicamente é isso aí Que a gente vai ter pra... Pra esse mercado Rompendo esse ponto aqui A gente segue com ele Pra baixo Ele pode ainda ficar consolidado Ou fazer a reversão aqui Tá? Então a gente vai aguardar Praticamente esses movimentos aqui Muita atenção nesses pontos aqui, né? Esses pontos aqui são Importantes aí pra gente observar Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar No dólar na sexta-feira O mercado andou de lado A gente teve uma venda legal Uma venda Teve essa compra legal aqui Interessante Parcial Foi cravado aqui, tá? Isso aqui eu cravei com o pessoal aqui Cravei mais um ponto aqui Né? E depois o mercado e depois o mercado ficou de lado E aí a gente evita tanto de botar o pessoal nesse tipo de trade Se bem que aqui a gente pegou uma compra legal também Pegou uma comprinha legal E essa venda também foi interessante Tá? Mas é... Só, né? E depois o mercado ficou de lado A gente já fica de fora E deixa ele trabalhar aí E pra segunda-feira aqui é o seguinte O mercado Podendo buscar esse ponto aqui Buscando esse ponto aqui Testando aqui acima Tá trabalhando aqui de novo Tá trabalhando aqui de novo Podendo vir buscar esse ponto aqui Caso ele testar aqui E romper esse fundo aqui A gente vem buscar esse ponto aqui com ele Tá? Basicamente é isso aí que a gente vai ter Tá? Se ele perder aqui e seguir tendência A gente vai Seguindo com ele aqui Tá? Essa é a movimentação inicial Atenção a esse ponto aqui Atenção pra esse ponto aqui Que é o ponto que ele vai Vai fazer uma... A gente vai ter uma decisãozinha aqui Tá? Daqui a gente vai ter a... A definição de tendência A partir desse ponto Que a gente tem uma definição de tendência Pra cima a gente pensa em compras Pra baixo a gente pensa Em vendas aí Tá? Atenção somente a isso aí E... Vamos com tudo aí A gente vai estar junto lá no IAD Observando e... Tirando o melhor proveito aí do dia Tá bom? É isso aí pessoal Uma excelente semana pra vocês Vamos pra cima Vamos com calma Galera que tá chegando no IAD Pra estudar Nesse final de ano aí Aproveita os vídeos Vamos pegando Essas revisões que a gente tá dando Pessoal de treinamento E vamos pra cima aí pessoal Vamos com tudo aí Tá bom? Pra começar 2021 Legal aí tá? Enquanto o pessoal tiver desesperado Já vão estar preparados Vamos pra cima Valeu Vamos pra cima Tchau Tchau